Porque o transporte de dinheiro propriamente dito não é crime, mas tem que justificar a origem. Por isso o caso está sendo investigado pela Receita Federal no Aeroporto Internacional de Viracopos aqui em Campinas. Daqui a pouquinho a Cátia Saqueto vai trazer todos os detalhes pra gente. Muita gente estava esperando a chuva hoje, né? E infelizmente a chuva não veio, pelo menos na proporção que as pessoas esperavam. Vem uma chuva ontem um pouco mais forte, alguns chuviscos registrados de forma isolada em cidades da região. Mas chuva na quantidade que nós estamos precisando não veio até agora. Deixa eu ver o céu de Campinas. Quem é que está aí em cima? Não é o NEI? OPA? É isso? É o PA que está aí? OPA, deixa eu ver a imagem do céu de Campinas nessa tarde. O céu está encoberto, os termômetros até amenizaram um pouco. Pode contar na tela grande aí, PA. Amenizaram um pouco, né, Guiniper? Algo em torno de 26 graus agora. O sol entre nuvens aparecendo bem entre as nuvens. A umidade relativa do ar na casa dos 51% é o que informa o CEPAGRE da Unicamp. Choveu ontem, há possibilidade ainda de pancadas de chuva. No entanto, a chuva não veio da maneira como a gente... Não é que esperava, é que a gente precisa, né? Porque a condição do rio Atibaia continua uma lástima. Em Piracicaba também problemas no rio Piracicaba. Enfim, em todo o sudeste brasileiro, a estiagem tem castigado as cidades, castigado os municípios. E a população, por falta de planejamento das nossas autoridades, é a que mais sofre. Eu me sinto muito à vontade de falar isso aqui, porque eu estou falando isso aqui desde antes das eleições, de muito antes das eleições. Então não vão poder dizer, ó, lá no Brasil Urgente, o pessoal não falou. Nós falamos, cobramos, criticamos e exigimos, exigimos das autoridades um planejamento que não aconteceu, que não existiu. Agora falta d'água para tudo quanto é lado, o pessoal não dá nome de rodízio, não dá nome de racionamento, né? Dá nome de tudo quanto é coisa, menos daquilo que efetivamente está acontecendo. Se bem que cá entre nós aqui, você que é morador de Campinas, você que é morador é da nossa cidade. O que Campinas está vivendo é pior do que rodízio, vocês concordam comigo? É pior do que racionamento. Não tem água suficiente para abastecer a população? E tem gente, daqui a pouquinho nós vamos mostrar aqui na tela da Band, que está reclamando há mais de 10 dias sem água, meu camarada. Há mais de 10 dias sem água. Então não é rodízio, não é racionamento. Se é rodízio, né? Você manda hoje para a casa de alguém, amanhã para a casa de outra pessoa, depois para a minha casa e vai fazendo o rodízio de abastecimento. Se é racionamento, você tira um pouquinho hoje, amanhã você dá um pouquinho. Tira um pouquinho hoje, amanhã você dá um pouquinho. No caso de Campinas, tem gente há 10 dias sem água. 10 dias sem água. Aliás, eu quero trazer aqui a participação dos nossos telespectadores. Está lá no Facebook, no Twitter. São centenas de moradores da cidade reclamando sobre aquilo que a Sanasa tem informado no que se refere ao abastecimento de água. Reclamando. Porque estão dizendo o seguinte, que a Sanasa diz que vai faltar num lugar, quando na verdade, além daquele lugar, outros bairros também estão sendo afetados. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. E por falar na crise da água, deixa eu ver mais aí, vai. Ó, já tem gente participando aqui, o de Vasconcelos, é isso? Rodrigo Salomão, será que a Sanasa sabe onde é a Vila União? Faz dois dias sem água. Olha, Alu, coloca aqui, olha. No castelo ficou sem água durante o dia todo. O povo não sabe dividir água. 10 dias sem água. O Jardim Ouro Preto está há 5 dias sem água. É o que diz o Everson. Eu não estou inventando, meu camarada. Eu empresto meu telefone aqui, o acesso às minhas redes sociais, para vocês poderem ver aí, quem sabe, até monitorar a situação da água. Sabe qual é a impressão que eu tenho, numa boa, sabe qual é a impressão que eu tenho? É que nem a Sanasa sabe para quem está mandando água. Nem a Sanasa sabe para quem está mandando água. Eu sei que está chato aqui, outro dia eu fui questionado por um telespectador. Ô, mas só tem problema com água? Meu, é o maior problema que nós estamos vivendo agora. É o maior problema que nós estamos vivendo agora. É falta d'água. E as autoridades não admitem, velho. Não admitem. E eu não quero que admita por questão política, partidária. Longe disso, eu quero ver ações efetivas e que possam garantir água na torneira das pessoas, hora a bola. Ô, me estão falando que tem água, mas cadê a água? Cadê a água? O que está faltando na casa do cidadão morador de Campinas? Falta d'água continua testando a paciência dos moradores aqui da cidade. Hoje a nossa equipe esteve no Jardim Ademar de Barros. O Ademar de Barros é um dos exemplos que eu estou dando de gente que está sem água há 10 dias. As pessoas estão revoltadas com a falta de água, com as torneiras secas. O que acontece lá é o seguinte, tem gente para lavar roupa, tem gente para lavar louça. E ninguém consegue, meu camarada. A Andrea Marques é quem traz os detalhes para a gente. A reportagem está aqui, ó. Olho na notícia. É uma situação que revolta. Quantos muitos estão sem água? Muitos estão lavando carro, jogando, lavando calçada. E vocês não vêem que eu vou operar desse jeito, sem água, para tomar banho. Porque o médico mandou tomar banho em casa para chegar lá e fazer a cirurgia. Como que não tem água? Faz 15 dias sem mentira. Não tem uma gota de água na nossa torneira. É uma coisa assim, está parecendo um centro de concentração. E não é para menos. A falta de água tem tirado a paciência da comunidade. No bairro Jardim Ademar de Barros, ninguém aguenta mais. Os moradores até se viram como podem, mas querem mesmo contar com o abastecimento. Dona Maria economiza cada gotinha para lavar a louça, a roupa e limpar a casa. Banho demorado nunca mais. A gente vai buscar de longe. A gente busca, meu gerro tem uma mina no terreno dele e a gente busca de lá. Para conseguir fazer tudo isso, ela armazenou água e faz questão de dividir o que conseguiu. O pouco que tem, compartilha com os vizinhos. Eu dividi hoje com uma senhora que não tem, ela está na cama, está doente, precisando tomar banho. Eles não têm reservatório, a água não sobe na caixa. Sueli conta mesmo é com o abastecimento. Se da torneira não sai nada, ela tem que gastar. Estou comprando água. E essa semana eu gastei 32 reais de água. Não está chegando a água. Eles demoram 3 a 4 dias para chegar a água para eles. A esperança da comunidade está na chuva. Ontem choveu um pouco, mas o que veio do céu não aliviou a situação. Mesmo assim, todo mundo correu para pegar água e saiu com a vasilha cheia de decepção. Só de pensar que vai chover, o rio vai encher, mas infelizmente parou um pouco. Se a chuva não vem com força, a comunidade cobra uma solução da Sanasa, a empresa responsável em distribuir o que todo mundo quer. Eles dão a desculpa que a qualidade da água, como que outros bairros mais chiques eles mandam a água. Mas aqui nem uma gota, não deixa nem encher a caixa d'água. São esses critérios que a Sanasa precisa deixar de forma mais clara. Não adianta colocar agora técnico para falar com a gente, porque nós já colocamos aqui no ar e não souberam explicar. Eu queria muito falar com o prefeito Jonas Donizete, queria muito falar com o presidente da Sanasa, o Alid Lara Romil, para que ele pudesse explicar para a gente ao vivo aqui no Brasil. Gente, por exemplo, por que é que tem bairro como o Jardim Ademar de Barros? Conta lá na tela grande para a gente, o PA. Olha o desespero dessa família, olha a cozinha da casa, não tem uma gota d'água e estão fazendo economia daquilo que é possível. Mas olha, tem roupa para lavar, tem gente doente para ser cuidada e não tem água. E não tem água, sabe? Ah, mas está faltando água, o rio está baixo, não tem reserva mais no Cantareiro. É verdade, a gente sabe disso. Mas por que que a pouca água que Campinas ainda consegue retirar não está chegando para todo mundo? Não está chegando para todo mundo. Não tem como implantar um rodízio e fazer chegar para todo mundo? Montar um esquema com caminhão-pipa? Se bem que é o seguinte, eu vou contar para vocês o que a Sanasa informou para a Lindsen Godoy, jornalista do Grupo Bandeirantes, produtora da TV Bandeirantes, e que veio falar comigo aqui agora sobre a resposta da Sanasa a respeito desse problema aí. Posso contar para vocês? Vocês vão querer realmente ouvir o que a Sanasa disse? Vem comigo aqui, Pé. Vou contar, ué. Vou contar. Vou contar o que a Sanasa falou para os moradores do Jardim Andemar de Barros. Que não está faltando água há 10 dias, nem há 15 dias. Isso segundo a Sanasa. A Sanasa está dizendo que tudo aquilo que a gente viu ali não existe. Que a fala dos moradores não é, de fato, o que está acontecendo. Que não está faltando água há mais de 10 dias. e que também não recebeu nenhuma solicitação no 0800 da Sanasa para o problema ser resolvido com o auxílio dos caminhões-pipa. Ao contrário do que disseram os nossos telespectadores que estão vivendo a situação que o P.A. mostra lá para a gente, John. Falta d'água, água no baldinho, louça suja, roupa suja para lavar e desespero. Desespero. Essa é a palavra de horta. Desespero. É o que estão vivendo esses moradores sem água. Ô, Salomão, mas você não pode ficar aí, transformando essa situação num caos, é irresponsabilidade, é profetizar... Meu camarada, eu só estou contando a verdade. Eu só estou mostrando a verdade. Aliás, não sou eu que estou mostrando. A Band, a equipe da Band tem ido a muitos lugares, por exemplo, a Demar de Barros, onde muito político não tem nem coragem de botar o pé, diga-se de passagem, porque não tem cara para conversar com a população que está sem água. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Ah, faça-me o favor. Faça-me o favor. Isso aí é situação para um cidadão. E nós não estamos falando de falta d'água que começou ontem. Nós estamos falando de escassez de água e falta de chuva, que lá desde o início do ano nós estamos falando. E nenhuma medida foi tomada para resolver o problema. E a chuva não veio. A chuva não veio. Bota aí a hashtag Campinas Sem Água. Aliás, para esse caso aí do Ademar de Barros e para outros bairros onde está faltando água, o pessoal da Sanasa disse que não recebeu nenhum pedido para caminhão-pipa, o Rafael Guiniper. Não tem como colocar o 0800 da Sanasa aí no ar, não, hein? Bota o 0800 da Sanasa no ar. É o 0800-777. Põe lá, pessoal, depois para mim. Põe aí para mim o 0800 da Sanasa. Porque eu quero que os moradores de Campinas liguem. A Sanasa está dizendo que não recebeu ligação. Então liguem na Sanasa e expliquem para a Sanasa o que está acontecendo. Por favor, porque a Sanasa disse que não tem problema. A Sanasa disse que no Ademar de Barros, somente há um dia e meio é que não tem água. Os moradores estão dizendo que faz 10 dias. Eu acredito mais nos moradores, porque estão vivendo na pele e estão mostrando para a gente o problema. Eu estou recebendo mensagem do Ademar de Barros desde a semana passada. E olha, do Ademar de Barros, da Vila União, quer dar uma olhada? Aguenta a mão aí que eu vou pegar aqui. Rede social, Facebook, Twitter. Coloca lá a hashtag Campinasemágua. Vou ler aqui vocês. Não estou inventando nada. Meu amigo Paulo Velasco. Meu amigo pessoal. Conheço. Há mais de 10 anos. Confio plenamente. Está dizendo o seguinte aqui. Rodrigo, essas atualizações da Sanasa são totalmente furadas. Faz quatro, atenção, quatro dias que a água não chega na minha casa. Vou ficar sem água até na caixa daqui a pouco. Isso porque moro em frente à unidade de São Bernardo. Mora no São Bernardo. Na saída é da água de São Bernardo. Então não tem parte alta, não tem parte baixa. Ele mora na frente da caixa d'água, meu camarada. Da Sanasa. E diz que não tem água. Diz que não tem água. Quem mais? Lígia. Dez dias sem uma gota d'água na Vila União. Está pedindo socorro aqui, ó. Está pedindo socorro. A Sanasa diz que está mandando água para a Vila União. Então a Lígia está mentindo, os moradores do Ademar de Barros estão mentindo. É isso? É isso que está acontecendo? Quem mais aqui, olha? Ana Paula. Totalmente mentirosa atualização. Moro no São Bernardo, próximo ao Café Canecão. Estamos sem água há dias. Meu camarada. Quem mais? A Daene. Na região do Ouro Verde, São Cristóvão, Dix. Tudo sem água. Há dias. Até minha água da caixa já acabou. E a Sanasa não avisa nada para os moradores. Não dá satisfação. E assim vai, velho. Assim vai, ó. Aliás, tem a última atualização da Sanasa. Deixa eu ver se já chegou mais alguma aqui. Está para chegar a última da Sanasa aí, não está, ô Rafael? A última atualização da Sanasa, a atualização da tarde, realmente chega entre 4 e 5 da tarde. Por enquanto, não chegou aqui a última atualização. O que eu tenho aqui a respeito da falta d'água é sobre a atualização da manhã que a Sanasa encaminhou para a gente aqui. Eu vou abrir, ó. Está aqui, ó. A Sanasa comunica o balanço da manhã e tarde desta segunda-feira. Abastecimento, novamente, com problemas de regularização devido à baixa qualidade da água. A captação da água do rio Atibai está comprometida em 40...